Um gosto que eu fizeram. Obrigado, senhoras e senhores. Deixem. Lá no Beto, o Rafael do Reboa. Tu? Sim. Será que ele me chamou? Tá trabalhando. Sim, largo de 10 horas. É quase cedo. Eita. Deixa aqui o teuquinho. Você já sabe a verdadeira. Pode também me ensinar. Lá, 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 lá. O chapinho da sua pode ser você. Não esqueça de me convidar. Pode, pode, eu sei. Se eu mando pra entrar cá. Tá esperando eu bater, Sérgio? Ah, ela olhando, Sérgio, vê aí? É bem, repite, eu vejo que eu era. Eita. Aí depois o cara deu bagunça, viu? Eita. Tá pegando o pendente. Joga o pendente. Samara, dança Samara. Já dou ajuda. Já dou ajuda. Já dou ajuda. Não, só. Não, só. Certo. Agora eu tô iluminada. Dança, Samara. Dança. Olha, assim, olha. Assim, olha. Olha. Assim, olha. É a mão do umbigo, para não ferir o umbigo. Olha, vai, vai, vai. Olha, assim, olha. R$30,00. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Não, eu vou ver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada É a forma grande de ser sapato Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada